Prefeitura de Santa Rita de Passacota, São Paulo Prezado senhor prefeito O Instituto Cultural Cravalbim Órgão de referência para a preservação e arquivo da música popular brasileira Tenho o prazer de se dirigir a vossa excelência Para lhe apresentar o cineasta Carlo Mossi Dois S e... Y no final O senhor Carlo Mossi, ainda bem que você corrigiu O senhor Carlo Mossi é detentor de uma bela página na história do cinema brasileiro Como deve ser do seu conhecimento, ponto Procurado por ele, que frequenta os trabalhos específicos para preservar a memória Que aqui desenvolvemos, vírgula Ficamos entusiasmados pela recuperação da vida e obra de Zequinha de Abreu Não necessariamente o time de Santa Rita do Passacota A ideia do cineasta, por considerar a Zequinha um músico compositor de prestígio e repercussão internacionais É fazer um filme de longa-ventragem sobre sua vida e obra Por este intermédio, queremos testemunhar que o Instituto nosso Que o nosso Instituto não só recomenda que se faça o filme, como também pede todo auxílio para que a Prefeitura Sobre sua competente administração Possa dar ao cineasta Recebo os apreços de cima, consideração e, sobretudo, esperança para que tudo dê certo No falo até para eu ir também ris Sim, porque eu preciso de maior hockey Sceca seja o caso O Bo U Honor Uma Um Or